Essa aqui é a partida que eu vou upar pro level 30, galera, sim! Literalmente, perdendo ou ganhando aqui, a gente vê o papo level 30, essa partida aqui tem que ser gravada, mano. Literalmente, a gente vai chegar no último level do Block Man Go, rápido, hein? Rápido, cê é louco! Jogamos pra caramba, né, galera? Lives e lives e tudo mais, jogando o Block Man Go Bad Wars e tal, aqui, tudo mais. E, mano, é isso, cara, essa partida é a partida, moleque, a partida do level 30, a partida da Grapeçugas level 3. Por mais que eu já esteja fuga, a pessoa ganhou 3. É isso, cara, tem que rolar essa parada, né? Tem que ter esse momento, cara. É basicamente isso, né? Bora que bora, e wow, bro, vem aqui, bro, bro, brozinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Joguei esse cara também no Void. Hum, esse cara tá forte, mano, esse cara aqui me dá trabalho, velho. Por que que todas as partidas tem que ficar com uns caras muito apelosos, né, velho? Tipo, é complicado a minha vida, né, cara? Ai, meu Deus do céu, gente, tá? Vamos que vamos. Eu vou ficar invisível aqui, cara, e bora que bora. Não sei o porquê, mas eu tô sentindo muito que aquele cara do amarelo, ele comprou o bagulho de full diamante, tá ligado? Então ele tá full diamantezica do pântano, tá ligado? Então a parada aqui vai ser muito insana, gente, muito insana. Mas nada que o Sr. Pedro não consiga eliminar com uma linda e maravilhosa TNT, né, gente? Pera aí, deixa eu vir aqui e... Ah, ele correu, velho, mentira. Mentira, mano, mentira, mentira. É sério mesmo isso, né, cara? É o quê? Ele tem plataforma de slide? Tem, óbvio que ele tem, né? Bom, pelo menos a gente tocou ele daqui um pouquinho, né? E o bom também é que a gente vai conseguir espaço pra ir pra ilha dele agora, velho. Bora que bora, gente. Bora que bora pra ilha dele, então, e quebrar logo. O cara é um monstro, velho, literalmente, né? Então é basicamente isso, gente. Vamos que vamos vir aqui e eliminar a ilha dele. O cara só olhando aqui, que bom. Que bom, velho, que bom que ele só olhou, né? Que bom mesmo, cara. Vamos vir aqui? Bora, gente. Pera aí, pera aí. Boa, boa, boa. Hum, carambolas. Ai, tá tenso o bagulho aqui, cara. Oh, ele tá na minha ilha já, velho. Como assim? Pera aí. Não, não, não. Sai, 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 sai da minha ilha. Caraca, caraca. Pera aí, gente. Pera aí, tá na minha ilha já. Hum, lascou. Agora lascou, mano. Agora lascou. O maluco tá full diamante, mano. Que parada louca é essa? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar TNT, galera. É o único jeito da gente conseguir ganhar desse cara. E olha o que eu vou fazer. Eu vou ficar invisível aqui e tudo mais, tá? E bora que bora, gente. Ficando invisível, a gente vai conseguir jogar uma TNT nele. Tenho certeza, mano. Tá, é o seguinte. Do meu time tem eu vivo e só. Eu e mais um. Agora eu. Literalmente, tá? Então, é isso, gente. Olha o que a gente pode fazer agora, mano. A hora que ele estiver passando aqui, a gente joga TNT nele, tá? Isso pode dar muito bom, como também pode dar muito ruim, tá ligado? Então, é basicamente isso, ó. Toma. Boa, joguei. Já no void, beleza. Beleza? Ok. Eita, peraí. Calma, ele me viu agora. Peraí. É, ele me viu mesmo, velho. Agora ferrou. Agora deu aquela lascadinha, né, gente? Ele me viu, cara. Tá, peraí, velho. Deixa eu vir aqui, comprar bloco e vamos que vamos. Gente, vamos tentar ganhar desse cara, mano. Não deu muito certo essa TNT, velho. A gente deveria ter, ah, sei lá, acabado com ele de primeira. Bora, ele tá ali, ele tá ali. Peraí, deixa eu vir aqui. Gente do céu. Ó o cara aqui, ó. Pô, o maluco ficou full diamante, velho. Ó o pesaço, tá ligado? Como que ele não quer que a gente use TNT contra ele, tá ligado, mano? O maluco tá, tipo assim, overpower, moleque. Tá ligado, mano? Então, tipo, é isso, velho. Vamos que vamos, mano. Não tem o que a gente fazer. A gente vai ter que dar uma pelada contra ele, mano. O cara tá muito forte. Peraí, boa, beleza. E só tem ele agora, né, mano, do time dele. Tipo, é isso, cara. Você vai ter que aceitar, velho. Porque você vai morrer pra mim. Cadê ele? Cadê ele? Fugiu? Fugiu, mano. O cara tá full, fuzicão mesmo, velho. Tá muito forte. Ah, ele não fugiu não, cara. Na verdade, eu matei ele. Ah, matei. Consegui matar ele, gente. Que da hora, mano. Boa. Consegui apertar o full diamante, ó. Olha aqui. Boa. Agora eu quero ver o azul, né? Será que o azul vai estar zica também do pântano, mano? Espero que não, né? Espero que não me dê muito trabalho até ver o azul. Bora que bora. É isso, mano. A gente tem que usar todos os tipos de tática pra vencer o Bloco Mago Bad Horse. Dá mais essa partida aqui, que é uma partida especial pra mim, né, gente? Tipo, pô, querendo ou não, é uma partida que a gente vai pegar level 30, o último nível do jogo. Então, é basicamente isso. Boa. Caraca, mano do céu. Sorte que eu tenho outro para pente. Boa, vem aqui. Ok. O outro cara ali tá com vara de pesca, mano. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Porque ele vai querer jogar a gente no Void. E essa aqui. Ah, mano. Tá sendo a partida que a gente vai upar pro level 30. E, 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 ok. Level 30 máximo. Gente, conseguimos o level 30. Conseguimos o HP Suga level 3 aqui do level 30. Vamos resgatar. Cê é louco, mano. Que doideira, cara. E olha aqui, mano. Tá pitando aqui. Ó, no último level do quê? Ó, duas mil chaves. Que da hora, cara. Eu não sabia disso que no level 30 também ganhava chave. Mano, que fantástico, velho. Mas, gente. Olha que loucura. Vamos desequipar aqui os HP Suga level 3. Tá ligado? Temos aqui, então, oito HP Suga level 3. E olha o que eu vou fazer. Vendi o HP Suga level 3, cara. Eu sou desses, velho. Tô no reino, gente. Boa, GG, mano. Não se apega por item em jogo, mano. Boa. Vendemos aí o HP Suga level 30. Aí vai lá o jogo amanhã atualiza e agora é oito runas em vez de sete, tá ligado? É bem minha cara acontecer isso, sabe? Vendi HP Suga level 3. Acho que eu fui um dos únicos youtubers que já vendeu o HP Suga level 3. Dá muito like nesse vídeo, cara. Vamos continuar jogando Block Mangle e tudo mais. Agora sim a gente pegou um level muito forte, né, mano? Cara, eu vou vir aqui, velho. E vou jogar nessa parada aqui também pra gente pegar algumas coisas, alguns benefícios, tá ligado? Tipo, é isso, né? É muito bom. E bora que bora. Vamos gastar aqui, velho. Oh, ganhei o que eu já tenho. Meu Deus do céu. Eu tô rico. Vamos clicar nesse sorteio aqui de novo. Boa, beleza. Ganhou um quê de benefício aqui, mano? Deixa eu ver benefício. É, tá tudo completo. GGzinho. Vamos jogar então o Block Mangle Bad Horse. GG, cara. Começou aqui toda a partida e, mano, agora nasci com a espada diamante aqui, velho. Agora eu vou gastar meus itens com essas paradas mesmo. Tô nem aí não, mano. É nóis. Gente, dá muito like nesse vídeo. Na moral mesmo, mano. Só coisa top que a gente faz no Block Mangle. Se você curte esse tipo de vídeo e tudo mais, esse vídeo meio maluco meu, clica no joinha, cara. É sério. É tipo, é muito simples. É muito fácil você clicar no like, cara. Então, basicamente, é isso aí. Vamos que vamos, cara. Ganhamos ali a nossa partida do level 30, cara. Fiquei muito feliz, gente. Pegamos o último HP Sugas. E o que a gente fez? A gente só simplesmente vendeu HP Sugas, né? É isso aí, né, cara? Muita gente precisou do HP Sugas e eu faço o quê? Eu deleto. Boa. Bora que bora. Vamos vir aqui e vamos jogar, velho. Vamos ganhar essa partida aqui, gente. Ó, o cara do Green tá nervoso, hein, velho? Que loucura é essa? Bom, tudo bem. Ele tá nervoso? Eu tô mais. Então, vamos quebrar a cama dele aqui, cara. Vamos aqui. Vamos aqui. Tá vendo que o cara tá ruxando muito. E eu acho que tem cara na meia ilha, viu, gente? Tentando ruxar ela também, cara. Mas eu vou no do Green aqui porque eu reparei que o Green tá querendo o PVP. Tá querendo, tipo, que quebra a ilha dele. Então, fechou. Vamos, galerinha. Vamos, galerinha. Vem aqui, galerinha. Boa. Perfeito, mano. Perfeitinho, papai. Vem pra cá. E aí, mano, de boa, velho? Curte espada diamante, cara? Encantada, ok? Acha ela forte? Bora que bora, galerinha. Bora que bora, tá? Deixa eu vir aqui e comprar isso aqui. Bora que bora ganhar essa parada aqui. E, mano, é isso, né, velho? Literalmente três. Na verdade, um do verde falta e dois do amarelo, mano. Cê é louco. A gente tá muito, tipo, imortal nesse jogo. Ó o cara do amarelo aqui, gente. E aí, amigão? Beleza, cara? Como que você tá, velho? E, literalmente, tem outra ali que é bot. É bot. What, bro? Tá, beleza. Ganhamos. GGzinho. Belezinha. Ganhamos aqui do bot. Boa. E, ok, level 30 máximo. Agora a gente não põe mais nada. Gente, tamo aqui, então, em outra partida. E bora que bora, então, mano. Literalmente, ganhei essa parada aqui. Vou comprar bastante bloco, né, mano? Toda hora eu fico sem bloco nesse jogo. Protegi aqui também, né, mano? Com madeirinha, pai e tudo mais. Olha que coisa maravilhosa, mano. Zica do pântano, tá ligado, moleque? O pai tá muito bom aqui. E, perfeito. GG, gente. Vamos que vamos sair rushando aqui. E, ó, quem tá aqui no vídeo até agora, dá o like aí que é muito importante, tá? Hoje teve dois vídeos já, 11 horas e uma e meia. É só vídeo surreal aqui no meu canal, cara. Sério, o Block Man Goal tá se tornando algo muito top. Tipo, tá muito hype, né, mano? Jogar Block Man Goal e eu tô curtindo pra caramba, gente. Bom, vamos que vamos. E, 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 e falou pra esse cara. Ele achou, né? Ele achou que ia conseguir, né, cara? Mas, mas, I am the Thor. Que isso que eu fiz aqui, cara? Não entendi. Ah, eu não entendi. Eu prometo pra vocês que eu não entendi. Bom, beleza, gente. Vamos vir aqui e tentar quebrar essa cama rápido. Boa, beleza. Que isso, mano? Caraca. Tomei um mega impulso, velho. Pra cima, mano. Cê é louco. Boa, belezinha. Vamos lá, gente. Uh, 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 uh. Pera aí, eu comprei o parapente, então eu volto. Eu consigo voltar. GG, gente. Tem um cara lá dentro com 4 de vida, né? Então, ok. Vamos ver esse cara aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. E aí, galerinha? De boas? De bobeira, mano. De bobeira. Não, 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 não. Esse cara é um cara que tem cara de quem corre. Vamos nesse aqui agora. E, e, e falou pro vermelho inteiro, mano. Cê é louco. Vermelho já era, velho. Já é Elvis Presence. Vamos comprar isso aqui, isso aqui. Nossa, nem tem armadura. Tô ruxando igual um louco. Bora, galerinha, que o pai tá no pique do pique. Olha, espada encantada. Que da hora. Overpower, mano. Quebraram a minha cama. Agora ferrou um pouquinho o rolê. Vamos, gente. Tamo sem cama. Amarelo também. E o azul provavelmente quebrou a minha cama. Sei lá quem quebrou a minha cama, mas eu vou quebrar a cama do azul, velho. Eu tô nem, não. Eu sou muito melhor que esses caras aqui, velho. Vamos, vamos que vamos. Ai, ai, ai. Foi o amarelo que está ali em cima, né, mano? Tá pagando de pá e tudo mais. Quer um pouco de atenção, né? Quer um pouco de atenção, né, papai? Bom, deixa eu vir aqui e, literalmente, eu saio fora, velho. Quebrar essa cama rápido. Ah, não. Não, 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 não. Amarelo não veio aqui pra papar a minha cama, né, papai? Na verdade, eu que vim, né? Ele já tava aqui antes. Eu que vim aqui pra papar a cama deles, né? Vamos que vamos vir aqui. Que boa, ok. O amarelo tá aqui em cima, aí, mano. De boa, velho. Tá ali em cima tranquilo, né, velho? Tipo, pensando na vida. Acho que até saiu daqui. Até saiu. Vou em busca do azul que falta. Os amarelos depois a gente toma conta, tá ligado? Os caras não devem ser tão bons assim e tudo mais. Então vamos que vamos. Tá ali em cima um cara do azul, mano. Basicamente. Ups, agora vai ser chato, hein? Tudo cara fundindo, mano. Bora que bora, gente. Será que a gente consegue vir pra cá? Consegue. E aí, parceiro? De boa, mano? Suave na nave? E aí, my friend? Pera aí, pera aí. Nossa, ele não tem nem bota ninja, eu acho, cara. Tipo, vai ser perfeito, velho. Pera aí. Nossa, mas tem speed. Não tem bota ninja, mas tem speed, filha da mãe, velho. Calma aí. Pera aí, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Pera aí, pera aí. Ih, tá impossibilitado de me bater, mano. Boa. GG. Tá, pera aí. Nossa, eu sou muito chato, velho. Olha isso. Eu deixo o cara em paz, velho. Bora, galera. GGzinho, mano. Ó o cara do azul aqui, ó. Ah, não. Não, 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 não. Você não é desses, cara. Você não é desses. Ah, não, não, não. Você não é desses, meu amigo. Você não é desses. Você não é desses. Você não é desses, cara. Vamos ganhar essa partida aqui, gente. Queria muito três esmeraldas. É, mano. Pra comprar aquela, né? Aquela TNT safada. Vamos que vamos aqui. O cara tá aqui em cima, velho. Eu tenho dois parapentes. Dá pra gente buscar ele, então, hein, mano? Bora que bora, my friends. Ok. Tá, vamos pegar ele aqui. E tá correndinho, né? Obviamente, né? Mas o cara dá o correndinho do Sr. Pedro mesmo. Bora que bora. E aí, mano? Vem aqui, velho. Pula aqui, mano. Bom que essa espada tá com o Kinoak Back, tá ligado? Então eu acho que Kinoak Back, sei lá. E é isso. GG, mano. Uma cama 10. Que vendemos até capessugas aqui hoje.